Câmeras do circuito de monitoramento de uma farmácia registraram uma tentativa de furto no leste mineiro. O caso foi na avenida Olegário Maciel, em Caratinga. Lucas Alves volta ao vivo conversando comigo sobre esse caso. Policial Lucas. Olha só, Saulo, nós vimos aí nas imagens que esse caso aconteceu nessa farmácia, né, de acordo com a atenção da mulher que trabalha na loja, que pôde perceber isso, né, e coibir. Na quinta-feira, dia 15, que isso aconteceu. Nas imagens a gente vê, Saulo, o homem entrando no estabelecimento comercial, aparentemente ele pede uma orientação, e aí ele caminha até a atendente. E caminha até ela, depois ele vai até uma prateleira de produtos, após observar, ele pega um produto, esconde dentro da bermuda, e atende, e a atendente aí desconfia da atitude dele. Ela acompanha ele, percebe o comportamento dele, se aproxima deste homem, né, e depois questiona ele sobre o produto, né, porque ela viu o que tinha acontecido. Ele nega o furto e depois ela insiste mais um pouco, até que ele retira o produto aí da bermuda e devolve ele à prateleira. O homem depois saiu do estabelecimento e meio que fugiu, né. Essa foi a tentativa de furto registrada pelas câmeras de segurança dessa farmácia. Volto com você, Saulo.